Taba Tamaral. Taba Tamaral, socialista, pra mim é aquela típica esquerda de iPhone, entendeu? Esquerda da Vila Madalena? É, capitalismo pra mim, socialismo pra você, eu quero defender o capitalismo pra mim, socialismo pra você, pra mim essa é a Taba Tamaral, por quê? Ela diz que defende a educação, tá? Como vota a deputada? Primeiro, como vota a deputada? Ela foi contra a reabertura das escolas dois anos depois das escolas fechadas, de tornar isso um serviço essencial. Ela é corporativista, o defender a educação, ela é corporativista, ela defende os sindicatos de educação. Ela fez com que mais dinheiro do Fundeb precisasse ir para professor concursado. Ou seja, esse tipo de programa no mundo inteiro, que ajuda principalmente o mais pobre, quem tem menos recursos, fica mais difícil no Brasil, por conta da aprovação da lei dela. Ela estudou numa escola privada, com bolsa, no ensino médio. Ela foi estudar fora numa escola privada, com bolsa, e ela é contra que os nossos alunos da periferia tenham acesso a bolsas de estudo, tenham acesso ao ensino privado de qualidade. Então, pra mim, cara, é isso. Outro lado, ela vai apoiar o Boulos no segundo turno. É, aí é óbvio. E vai apoiar o Lula em 26. Então, pra mim, é isso. É a segunda socialista. É o Boulos e ela, socialista. A Tabata teve aquele vídeo que ela veio pro Carnaval, né? Não lembro. Ela veio pro Carnaval, ela veio e até veio vestida de... Ela colocou um cabelo platinado, uma coisa assim. Aí o pessoal falou assim, ah, legal, não sei o quê. Aí ela, não, eu tô aqui com São Paulo e estana e tudo mais. Só que logo depois, ela veio pra cá pra participar de um evento e ela sofreu um assalto. Desses assaltos que todo mundo sofre aqui em São Paulo, passando ali pelo túnel, pela Avenida do Estado, não sei o quê, que o cara vai lá parar no farol e alguém quebra seu vidro, arranca o celular e vai levar o celular dela. E ela sofreu isso dentro de um carro que, inclusive, não era um carro qualquer. Devia ter um mínimo de segurança ali, né? E aí ela ficou muito assustada com o que tava acontecendo. Parecia que ela não sabia dessa realidade em São Paulo. Mas a pergunta que vocês têm que fazer pra ela é, você é a favor de guarda armada? Porque o Boulos disse que vai dobrar, mas ele quer canivete. Não pode usar fuzil, só que o crime usa fuzil. Como é que é? Canivete? Não. Cafaquinha? A guarda... Tem um setor da esquerda, não sei se é o caso do Boulos, mas tem um setor da esquerda... Ele falou, é um absurdo a guarda municipal ter fuzil. Que não quer que a guarda municipal tenha armada. Aí a guarda municipal vai andar de quê? De canivete? Pra que que serve? Não adianta, gente. Pelo amor de Deus, a esquerda é isso, a tábua tem a mesma coisa. Foi contra a Saidinha, foi contra no primeiro mandato dela. Ela foi contra acabar com a Saidinha. No segundo, ela só votou no segundo projeto, que era o que fazia ficar mais leve as restrições, tá? Então ela é contra. Outra coisa, ela fala que é contra os altos salários. Mas teve aí um aumento grande em que ela não votou, o partido dela foi a favor. Ou seja, ela deveria ter anotado o voto dela contrário ao aumento do salário de juiz. Ela não fez isso. Então ela se abstém em votações relevantes quando ela não vota contra. E nessas pautas de segurança, ela é esquerda. Bandida, vitima da sociedade. Na educação, corporativista. Esquerda, meu amigo. E a gente tem o bendito nome que mais se fala hoje em dia, pelo menos nas redes sociais. Na rua eu não vejo tanto. Pablo Marçal. Negão, é um excelente comunicador. Agora, o que ele entende de fato de administração da cidade? Quais são as propostas em relação a tudo isso? Quem é o time que vai estar em relação a isso? Eu realmente não sei. Eu acho que é isso que as perguntas que todo mundo vai ter que fazer pra ele daqui até lá. Marina, em quem você não votaria de jeito nenhum? E em quem você, eu não digo você, como são seus adversários, não vou dizer, ah, ele é melhor do que eu e tal. Em quem você não votaria de jeito nenhum? E em quem você votaria pra não ter que anular? Não, gente, vamos lá. Não votaria de jeito nenhum? Não votaria no Boulos? Não votaria na Tabata? Não votaria no Datena? Porque pra mim, a esquerda vão apoiar o Lula e 26. Não votaria. Esses três, pra mim tá claro, eles vão apoiar o Lula. E pra mim, temos que tirar o Lula. Outro ponto, eu vejo que as propostas, muitas delas são contrárias das minhas. Ou quando eles falam que as propostas são iguais, eu sei que na hora que eles estiverem lá, eles vão fazer diferente pela forma como eles votaram. O Boulos é só pegar toda a pauta de segurança, né? Ele é contrário ao endurecimento das leis. Ele acredita que o bandido é vítima da sociedade, ele invade terra, ele faz arruaça, ele não traz... Tipo, não dá, é totalmente contrário. Outra coisa, é o cara que veio de uma família de classe média alta, que sempre teve tudo na vida, entendeu? É o contrário. É engraçado isso, né? A minha história é o contrário. Eu cresci numa periferia, carreguei balde de água, vivi sem luz elétrica, numa casa que não tinha coleta de esgoto, entendeu? Eu vivi tudo isso, mudei minha vida. Nunca fui vítima. Importante isso ser dito. Nunca fui vítima. Eu falo isso, as pessoas não toleram. Por que não tem espaço na imprensa? Por que a esquerda é maldosa? Eu fiz um vídeo uma vez do meu filho escutando lá o negócio do Milet e falaram que eu não podia ser mãe. Que isso? Me xingaram de todos os nomes possíveis. Por quê? Porque não aceita uma mulher, mãe, bem-sucedida, entendeu? De direita. É um pecado.